Agora eu volto para a nossa redação para falar com o Felipe Webster sobre trabalho doméstico. Oi, Felipe, bem-vindo de volta. Daiane, voltando, trazendo uma reflexão da realidade do que é o trabalho doméstico aqui no Brasil. A gente percebe muito, por exemplo, os homens saem para trabalhar e, no caso, as mulheres ficam com as lições de casa. E, na maioria das vezes, a mulher tem até um trabalho fora e, ainda assim, fica só ela por conta destes trabalhos domésticos. No caso, o que eu venho retratar hoje é sobre uma pesquisa do IPEA, o Instituto de Pesquisa Econômica e Aplicada, que retrata que, no Brasil, a mulher tem cerca de 11 horas a mais de trabalho em comparação com o homem nos trabalhos de casa. Ou seja, trabalhando em casa, a mulher trabalha cerca de 11 horas a mais que o homem dentro de sua residência. E essa pesquisa aponta alguns tópicos também, referente, por exemplo, diante toda essa questão sobre a importância dos adolescentes, vamos supor, os filhos, que ajudam a aliviar essa carga horária da mãe. E coloca, por exemplo, de 15 até 18 anos que ajudam nessas tarefas domésticas. E, na maioria das vezes, os pais, no caso, os homens, saem para trabalhar e, quando voltam, fica da forma com que está. É uma forma com que a gente vê essa realidade do trabalho doméstico aqui no Brasil. E isso só aponta uma questão de uma desigualdade de gênero muito grande, né, Daiane? Porque, independente se a mulher trabalha fora ou não, acaba ficando na conta dela essa questão de realizar estes trabalhos domésticos. E é bom a gente salientar a importância que os dois participem de toda essa questão dentro de casa, não é mesmo? E você ajuda sua mãe, Felipe? Quando eu posso, eu ajudo sim. E quando ela faz alguma coisa de muito bom, agrado para a gente, almoço e tudo mais, eu faço questão de agradecer, porque a gente vê a importância que é o trabalho dessas pessoas. Lindo exemplo do Felipe. O Felipe é cavaleiro, assim, no dia a dia, viu, gente? Ele é um menino muito querido aqui na nossa redação. Felipe, muito obrigada, viu? É quem agradece. Até mais.